Após os termômetros atingirem 51 graus na Califórnia, o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos alerta para a chegada de uma onda de calor sufocante. Fala aí, Arthur Coelho. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos emite alerta para uma onda de calor generalizada e sufocante para os próximos dias no país. Ontem, dezenas de milhares de pessoas suportaram uma onda de calor no hemisfério norte com temperaturas extremas nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Autoridades afirmam que o calor se dá aos efeitos do aquecimento global. No fim de semana, mais de 80 milhões de americanos acordaram com previsões de ondas de calor intensa nos estados do oeste, sul e sudeste. O chamado Vale da Morte, na Califórnia, atingiu 51 graus. Na Europa, onde o aquecimento está progredindo duas vezes mais rápido que a média global, segundo especialistas, vários países registraram temperaturas extremas.